Nós estamos de volta para falar que, enquanto lá em São Paulo, a Federação Paulista já fez um baita de um evento e lançou o Paulistão 2015 para toda a imprensa aqui no Paraná. A Federação já marcou, sabe o que? A reunião do Conselho Arbitral. Os representantes da entidade e também dos 12 clubes participantes, eles vão estar reunidos no próximo dia 13, quinta-feira da semana que vem, para um acerto dos últimos ajustes nesse modelo de disputa do Campeonato Paranaense 2015. Para esse estadual que se inicia na próxima temporada, a nossa região tem além do Londrina, que é o atual campeão, o Arapongas, o Nacional de Rolândia, que garantiu o acesso há poucas semanas aí também, e o Maringá, que é o vice-campeão estadual e da nossa região, são apenas esses representantes. Valeu!